Eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou embora, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou partir, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou partir, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou matar de ouro Hoje eu vou partir, eu vou matar de ouro Onde é o pão de prata e maracate? Onde é o pão de prata e maracate? Onde é o pão de prata e maracate?